Música Dudu vai pra bola, vamos balançar a rede aí gente Dudu levantou O tricolor, o tricolor Eu falei, vamos balançar a rede aí O camisa 4, Lucas, Rian, é o Japa? É o Japa É o Japa Cruzamento, chuveirou, chegou Subiu o Thiago, bateu, falou o goleiro e é gol Gol É do time tricolor, Japa de cabeça Abre o marcador na final da paluna Música Abre o marcador na final da paluna Música 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 Música